Nos próximos dias, um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que isenta em nativos com doenças raras. A decisão foi definida na última sexta-feira, após uma reunião com os deputados. E é para falar sobre esse e outros assuntos, que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dio, o deputado estadual pelo PDT, Alain Kardec. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, Nayara. Deputado, antes de entrar nessa questão da previdência dos aposentados, a Assembleia Legislativa também participou dessa reunião hoje com o governador Mauro Mendes, onde se discute novas medidas de combate à pandemia. A Assembleia Legislativa defende o quê? A adoção de medidas mais duras para conter essa contaminação que é muito grande? Lúcio, lá nós somos 24 e dá várias ideias lá, mas a minha ideia e a ideia que ela é predominante é que nós estamos atrasados com essas medidas. Eu que também faço a defesa de todo o segmento de bares, restaurantes, lanchonetes, eventos, espaços artísticos, tenho tido surpresas desagradáveis ao a gente andar por Cuiabá e os bares estão aglomerando de pessoas, bebendo, ouvindo música, sem nenhum tipo de proteção. Isso é horrível e ao mesmo tempo não se pode ter aula. Aí você vai para o supermercado, como a gente acabou de ouvir aqui, supermercados lotados também. Então eu acho que a gente precisa urgentemente tomar uma medida. A Assembleia Legislativa já tomou, atrasada inclusive, mas tomamos a partir de hoje. Está fechada a Assembleia Legislativa. Apenas duas pessoas por gabinete para atendimentos estritamente necessários. Não tem mais atendimento externo durante essa semana. Então nós já antecipamos um pouco esse trabalho. Infelizmente a Assembleia foi foco durante um ano, foco de transmissão da Covid. E continuamos com o deputado Barranco entubado na Incor em São Paulo. O deputado Paulo Araújo acabou de sair de uma reinfecção. Enfim, nós precisamos dar exemplo também. Agora deputado, ainda sobre esse assunto. O senhor falou em dar exemplo e a sociedade padece também de um lado. A gente tem ali o outro lado dos que vão ficar se tiver aí uma restrição. Por exemplo, o setor de bares, restaurantes e eventos será o setor mais atingido. A Assembleia pode colocar em pauta um auxílio, alguma ajuda a esse setor? Vocês já chegaram a conversar sobre isso? Inclusive o presidente Jair Bolsonaro disse, olha, o governador que fechou, vai ter que deixar o Estado, vai ter que pagar auxílio para o seu povo. Sim, inclusive nós já trabalhamos esse auxílio através do Fundetur, um capital de giro e um auxílio direto para todo o segmento. A Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Lanchonetes, vem cobrando o governo do Estado. E nós avançamos nesse ponto junto com o César Miranda. Já tem um recurso lá dentro para que as casas que foram afetadas busquem esse recurso. Os artistas foram contemplados ainda no ano passado, quando eu estava na condição de secretário com um auxílio emergencial. E agora a lei Aldir Blanc conseguimos colocar na praça 22 milhões de reais para a categoria de artistas, cantores, enfim. Não é o que a gente quer, a gente gostaria que... Agora, deputado, não pode se limitar apenas a uma parcela, vamos dizer assim, pequena da sociedade. Não pode se restringir apenas àqueles que atuam na área de eventos, na área de eventos e de turismo. Porque o problema aí é da sociedade como um todo. Muita gente sem emprego, sem trabalho, sem renda, sem ter comida para colocar na mesa. Precisa se pensar aí numa rede de proteção social, de olhar para os mais pobres. O senhor concorda? Concordo plenamente, Lúcio. Inclusive, sou de acordo com o seu pensamento. Acho que nós estamos atrasados em várias questões. Se nós tivéssemos, ou se nós conseguíssemos parar tudo e vacinar todo mundo, o Brasil voltaria ao normal. O Chile já está alcançando 60% da vacinação. Então, em dois meses o Chile volta, desde que fecha as suas fronteiras. Volta às atividades normais. Então, eu acho que nós precisamos definitivamente investir na vacina. O Congresso Nacional está indo para a segunda votação para a liberação de estados, municípios e empresas particulares em fazer a aquisição da vacina. É só uma grande vacinação em massa que vai fazer com que a pandemia seja minimizada e chegasse ao fim. Agora, falando da alíquota dos aposentados e pensionistas, falando especificamente desse projeto, que tem ainda a alíquota progressiva, dos 14%, das doenças raras. Como que vai funcionar, deputado? Como que é feita essa comprovação? São os aposentados que já têm essa comprovação? Podem entrar outros aposentados após a aprovação desse projeto? Ele deve passar mais folgado, diferente do outro? Naira, eu penso que não deve ter nenhum tipo de problema, até porque nós estamos cometendo um equívoco monstruoso com os aposentados, aposentadas e pensionistas de doenças graves, portadores de câncer. E o governo federal já isenta do imposto de renda e é a mesma regra, mesmo caso. O governo do estado tem que isentar até o dobro do teto do regime geral. Até quem ganha 12 mil e 200 não paga. Quem ganha mais paga na diferença. E já era assim. Infelizmente, o governo do estado passou a cobrar esses aposentados e desaposentadas e nós precisamos que o governo envie amanhã para nós esse projeto, para que a Assembleia aprove. E na próxima folha, o governo do estado não cobre mais esse imposto e a gente começa a pensar, inclusive, sobre aquilo que já foi cobrado, como vai ser ressarcido. Agora, tem que tomar cuidado também com a burocracia. Não pode se exigir muita coisa num espaço pequeno de tempo desses aposentados que com essas doenças aí já sofrem, já sofrem muito, né, deputado? Sim, a ideia é que ele entre em regime de urgência, entra tantos outros projetos em regime de urgência sem estar sendo pautado. Não, eu digo a burocracia lá com o aposentado, que teria direito a não recolher a previdência. Ele já tem o direito. A Previdência. Já tem o direito, Lúcio. A Nayara fez a pergunta, até esqueci de responder. São mais de 700, 700 e poucos que já tem o direito garantido. Esses aí nós vamos fazer com que o governo do estado não recolha mais. Outros aposentados que adquirem doenças graves, eles podem entrar. Isso é dinâmico. Eles podem entrar com o pedido. O governo já dispõe dessa informação do aposentado que tem essas doenças. O MT Prev tem uma lista já desses aposentados e pensionistas que passaram a pagar erroneamente a Previdência. Agora, deputado, se fala em doenças raras, mas às vezes isso pode confundir o aposentado. Entra aí doenças graves, por exemplo, um aposentado que faz hemodiálise, que tem câncer, como o senhor acabou de falar, entra nesse rol aqui da isenção? É, Nayara, o termo certo é doenças graves. Eu também tinha essa dificuldade de entender. São doenças raras, são um número menor de SID, e doenças graves é essa que chega a 700 pessoas no estado, no universo de 42 mil. Então, são poucas pessoas, inclusive muitos professores que ganham entre 5 e 7 mil reais. São portadores que já passaram ou estão passando por um processo de hemodiálise, fizeram transplante de rim, câncer, enfim. São poucas doenças, mas eles utilizam muito do seu rendimento para pagar o tratamento. Então, são esses portadores que eu posso depois disponibilizar. Eu tenho a relação do SID e também desses aposentados e pensionistas que, infelizmente, hoje estão sendo cobrados. E o que milhares de pessoas que estão nos assistindo agora estão perguntando o seguinte. Olha, nós queremos saber do deputado o seguinte. Só os aposentados com doenças graves que terão essa isenção, ou vai ampliar até o teto lá do INSS de 6 mil e 400 reais para não pagar a Previdência. Os deputados vão conseguir convencer o governo da importância disso? Lúcio, nós tivemos uma derrota, né? Nós que trabalhamos para derrubar da cobrança da Previdência para aqueles que já contribuíram 30, 34, 40 anos. Nós tivemos uma derrota quando o governo vetou e a Assembleia Legislativa manteve o veto do governo. Agora nós estamos aguardando o governador enviar para a Assembleia Legislativa um projeto onde nós possamos trabalhar com tranquilidade, que não haja veto e que não haja vício de iniciativa. O governador fez um compromisso conosco, que essa semana seria a semana para trabalhar o projeto dos aposentados que têm doenças graves e na próxima semana já teria, então, vindo do governo o projeto que trabalha a isenção. Se vai chegar o teto, a gente não sabe. O que a gente precisa, Lúcio, é que chegue do governo para a Assembleia Legislativa. Aí não tem vício de iniciativa. Uma vez na Assembleia Legislativa, nós vamos trabalhar esse projeto para que a gente alcance o teto, para fazer justiça. E aí há uma discussão que para alcançar o teto e conseguir ter o recurso garantido para todo mundo, a gente vai fazer escalonado. Quem ganha mais de 20 mil reais passa a pagar um pouco a mais. É algo nesse sentido que nós estamos aguardando na Assembleia Legislativa. Só para encerrar, o projeto, saindo do governo para a Assembleia Legislativa, não tem vício de iniciativa. Não tem vício de iniciativa. Mas a pergunta é outra. O voto é aberto? Ou não? Ou é fechado? O voto é aberto. Ah, é aberto, né? O voto é aberto. Foi fechado, o voto foi fechado e, na minha opinião, não deve quando tem veto. Quando tem veto, vota-se no painel, você não sabe que tipo de voto que o deputado fez. Então, é o seguinte, a chance dos aposentados aumenta agora. Aumenta. Aumenta, aumenta e aumenta bastante. Aumenta muito. Porque aí o pessoal quer dar satisfação para a plateia e tal, não é isso? Isso. Lúcio, deixa eu aproveitar a oportunidade da audiência e dizer que a gente tem um número grande de aposentadas da educação fazendo esse trabalho diário. Lembrando que são todos, da educação, da saúde, da segurança, da área meio, todos os aposentados e pensionistas foram afetados. Então, que haja uma maior mobilização agora com essa nova tramitação do projeto na Assembleia. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Nayara. Obrigada, deputado.